Galera, se liga só no carro que a gente achou aqui na garagem. Esse aqui é diferenciado, parece ser 0km. Fala galera, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o Augusta e seja muito bem-vindo pra mais um vídeo. Seguinte, hoje nós colou aqui na garagem de novo pra mostrar uma baita novidade pra vocês que apareceu aqui. E pensa numa novidade assim, muito, mas muito diferente. Eu tava passando aqui na garagem, né, e eu fui assim andando pelos andares pra procurar um carro assim que me chamasse a atenção. Algum carro assim mais zero, um carro assim mais novo assim, que a gente pudesse gravar um vídeo assim explicando pra vocês. E eu que eu ia me dar parana aqui com um carro super, mas super diferente que eu nunca tinha visto. E esse carro aqui é esse aqui, ó. Olha esse carro, cara. Ele é muito zero, vocês não tem noção do quanto que ele é zero. Eu vou mostrar ele aqui pra vocês, bem de pertinho aqui, só pra vocês verem, ele é muito zero. Eu ainda não sei que carro que é esse, eu sei que é um carro da Nissan e parece ser um carro muito top. Olha a frente desse carro. Ele é um, ele é um Krix, parece que eu tava ali vendo o nome dele, parece ser um Krix aqui, ó. Tem até o nome dele aqui embaixo, Krix. E ele é muito zero, vocês podem ver até por aqui, ó. Olha o pneu desse carro, o pneu tá ali muito novo, olha aqui pra mim, ó. Tá muito novo esse carro. Das duas, uma. Ou lavaram ele recentemente, né, lavaram ele pra lavar. Ou então ele é novo, mas esse parece muito ser um carro novo, parece aqueles carros zero carmin mesmo. Só de olhar assim, ó, pro carro, você olha assim pro carro, você vê a cor dele, você vê como é que ele tá. E é realmente parece ser um carro novo. Vamos ver aqui a traseira dele. Olha, ele tá todo limpinho, ó. Da outra vez que eu vim aqui na garagem, esse carro também tava aqui. E ele tava basicamente do mesmo jeito que ele tava, como se tivesse acabado de sair de alguma loja ou então de alguma concessionária. Realmente, esse carro é novo, eu tenho quase certeza. Não tem como saber se ele é um carro zero KM. A hora que eu vou esquecer, dá pra saber mesmo que ele tá bem limpinho, ó, tá bem novinho. Ele é realmente um Krix, é um Nissan Krix, ó a lateral desse carro. Olha que carro nervoso, nossa, esse carro aqui é muito massa. E também é um carro diferente, né, um carro que eu nunca tinha visto assim. Eu tô vendo ele basicamente pela segunda vez, porque a gente tinha visto outra vez, que eu vim aqui na garagem. Quando eu fiz aquele tour na garagem, eu acabei vendo ele. E agora é a segunda vez que eu tô vendo. Olha só a lateral desse carro. Olha isso. Nervoso demais esse carro. Só de olhar assim pra ele, já dá pra perceber que ele é um carro zero, muito pela lataria. E também por aqui pela roda. A roda dele, vocês podem ver que tá aqui bem novinha, aqui em cima também. Não tem muita sujeira. Se fosse um carro assim, mais usado, um carro mais antigo, ele ia tá bem mais sujo do que ele tá, né. Ele não tá nem sujo, na verdade. Ele tá zero mesmo. Só olhando assim pra ele, eu diria que ele deve ser ou ano 2021 ou então ano 2020. No máximo, estourando em 2019. Ele é um carro muito zero. Dá pra perceber assim, só olhando pra ele. E também um carro nervoso. É muito bonito esse carro. Que nem eu falei, ele é um Nissan Crix. Eu não conheço esse carro direito. Não sei se é um carro forte. Mas aparentemente parece ser um carro diferenciado. Eu nunca tinha visto esse carro. Mas parece ser um carro bem forte. É só de olhar a frente dele, ó. Só pra lembrar aí, esse carro aqui não é meu. Esse carro aqui é literalmente do meu vizinho. Eu passei aqui, dei uma olhada aqui nele. E é um carro muito bonito. É um carro que eu admiro assim. Então eu não posso ficar mostrando muito. Mas nós mostramos mesmo que aqui nós é doido. Vai tá passando pra vocês agora o clipe desse carro. Então fiquem aí com o clipe do Nissan Crix. Tchau. 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 Vocês viram aí, né? O clipe desse carro aqui. Esse super carro. O Nissan Crix. Que nem eu falei pra vocês. Eu não sei se esse é realmente um carro zero. Mas zero zero ele não é. Mas ele é um carro muito novo. Literalmente. Como eu não conheço muito bem esse carro. Esse Nissan Crix. Agora nós vamos lá pra casa. Pra nós pesquisar um pouquinho sobre ele. Entender como é um pouquinho esse carro. Como é que ele funciona. Se esse é realmente um carro forte. Aparentemente esse carro parece ser um carro completo. Mas vamos ter certeza. Vamos dar uma pesquisada agora sobre esse carro. E vamos tentar encontrar um pouquinho mais de informação sobre ele. Mas aparentemente esse carro é muito top. É um carro nervoso. Vamos voltar agora lá pra casa. Pra nós começar a pesquisar. Dei uma pesquisada aqui sobre o Nissan Crix. E uma das coisas que mais me chamava a atenção nele. Era a cor do carro. Era uma cor assim muito diferente. Um marrom assim meio brilhante. Era muito louco aquele carro. E tem alguns exemplos aqui também de outras coisas também diferentes. O azul, o vermelho, o branco aqui. Olha esse preto aqui. Esse preto aqui é meio laranja. Tem laranja também. É um carro muito diferenciado. É um carro bonito. Aqui tem alguns exemplos dele. Tem de vários jeitos. Vamos ver aqui também o interior dele como é que é. Que eu não pude mostrar pra vocês. Porque é que nem eu falei. Aquele cara aí não é um carro meu. O carro é do meu vizinho. Vamos ver aqui como é a interna dele por dentro. Basicamente é a mesma interna em todos. Só que alguns mudam a cor e tem alguns detalhes também diferentes. Olha só esse volante. Volante nervoso. Tem outros exemplos aqui também. A interna dele é basicamente a mesma coisa. Não muda muito. Tem alguns estilos de interna também que deixa a cor do carro diferente. Dá uma nova vida pro carro. Principalmente na cor do banco aqui. Tem alguns amarelos ali. Outros pretos também. Eu tava olhando aqui quanto é que custa o preço dele mais ou menos. E aqui tá dizendo que custa mais ou menos uns 70 mil reais. 69 assim. E eu vi gente aqui vendendo até de 100. Porque dependendo do estado do carro. Se ele for novo. Se ele estiver bem conservado. Pode chegar até 100 mil. É um carro que nem eu falei pra vocês. Que é muito forte. É um carro bom. É um carro top. Depende muito do ano também. Vou pesquisar aqui agora. Um ano 2021. Pra ver como é que é. Se é igual aquele que eu mostrei pra vocês. Ou se é diferente. Aqui ó. O Nissan Kicks 2021. Ele é basicamente muito parecido com aquele que eu mostrei pra vocês. Isso significa que ou ele é 2021 ou ele é 2020. Mas é uma versão assim mais nova aquele carro. Aqui ó. Se parece muito com esse azul aqui também. De costa. Tá traseira aqui ó. Se parece muito com esse azul. Não sei se é esse modelo novo. Mas parece ser um modelo novo. Aqui ó. Nissan Kicks 2021. Olha isso. Igualzinho praticamente aqui ó. Esse aqui ó. Esse marrom aqui ó. Nossa. Muito igual cara. Realmente parece ser 2021. Aqui ó. Esse aqui. Ano 2021. Todo marrom aqui ó. É muito igual aquele que eu mostrei pra vocês. Se parece demais. Tanto de frente quanto na lateral. É muito igual. Tem mais alguns exemplos aqui ó. Outras cores também. É um carro que parece ser um carro completo né. Parece ser um carro bem forte. Até pelo preço em si. Geralmente alguns carros que custam acima de 50 mil compensam pelo preço né. É um carro caro assim mais ou menos. Mas parece ser um carro bom. Realmente é um carro forte que não foi pra vocês. Aqui ó. Tem mais um marrom aqui ó. Esse marrom aqui meio preto. Um pouco ao black também. Vocês viram a ira um pouco mais sobre o carro assim. E isso só concluiu o que eu já esperava. Eu já tava imaginando assim que esse era um carro bom. Que esse era um carro com mais de 50 mil assim o preço assim a faixa de preço. Aquele carro que eu mostrei pra vocês. Uma coisa que me chamou muita atenção foi a cor. E vários exemplos, vários modelos que eu mostrei pra vocês. Tinha uma cor assim meio diferente. E isso é uma característica do Nissan Kicks. É um carro muito bom. Um carro muito top. Recomendo demais. Esse é um vídeo mais diferente né. Que eu não costumo gravar muito pra vocês. Mas eu resolvi gravar esse vídeo porque é um negócio diferenciado. Eu nunca tinha visto um carro tão novo quanto aquele. Aquele dele parece que realmente acabou de ser ideado na concessionária da loja de carro. Enfim. Esse foi aí o Nissan Kicks. Se vocês não conheciam agora vocês sabem um pouco mais sobre ele. É um carro muito bom. Um carro nervoso. Mas é isso. Se você gostou já deixa o like. Tamo junto. Valeu. É nóis. E fui. Eu estou chegando. Eu estou chegando. Eu estou chegando.